Estou ouvindo passos no chão. Bem-vindo alguém! Viva! 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 Aí vem ele! Vamos começar a música! Olá, gente! Ah! O que é novo? Boa noite! Saia do caminho! Nós estamos esperando uma pessoa muito importante! É mesmo! E quem é a pessoa? O rei Leopold! Sou eu! Você? Você é o rei Leopold? Você é um rei de verdade? Oh, sim! E onde está sua coroa? Eu guardo embaixo do meu gorro! Mas por que nunca disse isso? Oh! Eu não gosto de ficar falando sobre isso! Não gosta de ficar falando sobre isso? Você nos enviou uma carta toda florida pedindo um banquete! Sim! Bem, quando apareço sem avisar, as pessoas geralmente me mandam embora do lugar! Mas quando mando uma carta como o rei Leopold, eu ganho uma grande recepção e um jantar! Funciona da primeira vez, pelo menos! Posso comer essa torta? Sim, acho que pode! Muito boa! Eu sei de uma coisa sobre tortas! Vocês querem ouvir? Não! Vou aceitar isso como um sim! As tortas nunca são achadas na natureza! Elas precisam ser feitas por uma pessoa! Tanto trabalho e o rei Leopold, na verdade, é o gnomo! É! Isso é absurdo! Mas ele é o rei! E todos vocês estavam tão empolgados por causa de uma pessoa muito importante que viria! O papai está certo! É, devemos dar as boas-vindas ao rei Leopold! Os quartos ficam entediados, então mudam de lugar! O banheiro uma vez ficou no telhado! Sim, foi engraçado! Mas como vou conseguir descer para a cozinha? É só pedir a escada para descer! Escada pode descer! Deve dizer a palavra mágica! Que palavra mágica? Abracadabra? Não! Por favor! Ah, por favor, pode descer! Obrigado! Certo! Vamos colocar essas roupas sujas dentro da máquina de lavar! E como é que eu ligo a máquina? É uma máquina de lavar mágica! Você tem que falar com ela! Está bem! Máquina de lavar, lave as roupas! Diga a palavra mágica! Ah, por favor! Não! Abracadabra! Abracadabra! Puxa! É mais difícil do que eu pensei que seria! Então, Ben, o que o Duende Ancião Sábio faz agora? Próximo da lista, a escola de doentes! Bom dia, crianças! Cadê o Duende Ancião Sábio? Hoje eu sou o Duende Ancião Sábio! Mágica sempre causa problemas! Então, qual é a lição de hoje? Nós estamos construindo um robô! Pode perguntar qualquer coisa a ele! Certo! Onde estou? Você está na lua! Não está certo, está? Tente falar mais alto! Está bem! Onde estou? Você está no fundo do mar! Oi, Barba Vermelha! Olá, Ben e Holly! E olá, minha rosa primorosa! Conheça um velho companheiro meu, Capitão Squid! Ao seu dispor, minha flor! Estávamos aqui falando a respeito de quem é o melhor pirata! O que faz um pirata ser melhor? Olha, o melhor pirata é mais esperto em esconder seus tesouros! Meu tesouro está muito melhor escondido! Esse é o meu mapa! Mas somente eu posso ler e compreendê-lo! Até uma criança lê isso! Ele está enterrado perto da árvore dos doentes! Ah, sim! Meu mapa do tesouro é melhor que esse! Oh, esse parece ser bem difícil! O tesouro está no fundo da água, mas bem à vista de todos! Guardado por uma sereia e um monstro marinho dourado com escamas super brilhantes! Bom, é melhor eu ir! Eu tenho coisas de piratas para fazer! Foi bom te ver, Capitão Squid! Também gostei! Tudo de bom, Capitão Barba Vermelha! Vejam! O Capitão Squid esqueceu o mapa! Corra atrás dele e devolva! Não! É tarde demais! Ele já foi! Ainda podemos alcançá-lo! Capitão Squid! Espere! Me dê esse mapa aqui! Eu vou voar atrás dele! Pode para que todas abraça, pessoal! É o seguinte, vou ficar com este mapa e guardá-lo até ele voltar! O senhor pretende caçar o tesouro do Capitão Squid? Oh, não! Isso iria contra a palavra de pirata! O que é palavra de pirata? Um pirata não pode sair à procura do tesouro de outro pirata! E este mapa é muito complicado para você! O quê? Eu poderia seguir este mapa até dormindo! Eu vou provar! Mas e quanto à sua palavra de pirata? Sim! O problema é que os piratas não têm muita palavra, na verdade! Afinal, são piratas! E também eu só quero conferir se esse tesouro do Capitão Squid está bem escondido! É isso! Posso sentir o cheiro de café da manhã daqui! Alô? Rápido, majestade! Diga ao gnomo daí que é uma árvore de café da manhã na grande colina! Uuuu! E ainda dizem que café da manhã não dá em árvores! Oh! Puxa vida! Uma árvore com ovos, bacon, linguiças e torradas! A coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida! Olha! Eles vão se encontrar! E a correr para bem longe um do outro! Oh! Um gnomo! O que está fazendo aqui? Eu poderia lhe fazer a mesma pergunta! Então faça! O que você está fazendo aqui? Eu gosto de café da manhã! Gostaria de saber por quê? Não! Vou entender isso como um sim! É porque eu gosto de ovos fritos e linguiças e bacon e panquecas e... Você comeu tudo! Ora, se você não falasse pelos cotovelos, podia ter comido também! Tá bom! Eu vou andar 200 quilômetros para longe de você! E eu vou andar 2 mil quilômetros para longe de você! Funcionou! Os dois foram embora do pequeno reino! Mas que plano brilhante! Muito bem, Babapã! Obrigada, reitista! É, mas essa ideia foi minha, majestade! Não foi nada! Fui eu quem pensou em juntar os dois! Eu criei a árvore de café da manhã! Digamos, então, que a esperteza dos duendes e a magia das fadas salvaram o dia! Viva! Ela me ama, ela não me ama, ela me ama, ela não me ama, ela me ama... Os gnomos continuam aqui! Achamos que tinham ido para longe! Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol! Por que não? Ele pode te dar um belo coice por isso! Oh, o Speed é um pouco genioso! Precisam conhecer seus caracóis! Estendam suas mãos para que eles possam cheirar! Olá, Bob! Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor! Faça um carinho no casco da Bob! Calma, Bob! Não se preocupe! Muito bem! Agora ficaram amigas! Podemos montá-los agora? Primeiro, o trabalho a ser feito! Como desemporcalhar os estábulos! O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis! Esterco? Cada um pega um balde e uma pá! Vamos lá! Esterco de caracol é fedorento e esquisito! Esse é o espírito! Excelente! E agora todos devem lavar as mãos! Agora o embelezamento! O que é isso? Limpeza e cuidados! Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco! Vamos embelezar o espite! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Nós só queremos dar um brilho no seu casco! Oh, calma, rapaz! Esse aqui é meio invocado! Bom menino! Bob está muito bonita! Bob também! Vejam a mope! Está tão brilhosa! Excelente trabalho! Lindo! Muito bem! Certo? Vamos, pessoal! Vamos derrubar! Minha nossa! Que carumbeira! Podem levar! Boa tarde, majestade! Ah, sim! Continuem! Isso é tudo, pessoal! Podem ir embora! Papai! Eles levaram todo o castelo daqui! Isso é um desastre! Ué! Essa não! É a mamãe! Posso dar uma olhadinha? Ah, só se você fechar os olhos! Oh, isso é legal! Igual aqueles programas na televisão! Posso abrir os olhos agora? Melhor não! Me avise quando puder! Ah, daqui a um mês! Para onde foi a nossa casa? Ah, bem... O que acha que os Marigolds vão dizer quando virem isso? Eles vão rir e rir e rir! Essa não! Os Marigolds chegaram! Chegaram! Olá, querida irmã! Oh, puxa! Puxa vida! Não está exatamente como esperávamos que ficasse. Eu não sei bem o que dizer. É que ainda não está terminado. Está fantástico! É incrível! Optamos por tetos altos. Vocês optaram por não ter teto algum. E veja só o banheiro. Sim! Completamente em plano, aberto. É tão... audacioso! Bem, foi praticamente tudo ideia minha. Ei, Tisto, meu amigo. Você é um talentoso arquiteto. Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei, não. Olá! Não tem ninguém aqui. Só nossas farinhas. É bom tê-la de volta, amiguinha. Ah, babá. Agora que está com a sua varinha de novo, se importem... É claro, ó grande Wizzardo. Duende-bubão, volte a ser ancião. E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia. Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta. Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta. Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta. É porque ela é secreta. A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada. Então, não é uma boa sala para as crianças estarem. Ouça o som de crianças animadas. E alguma coisa a mais. Nós não devemos entrar. Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo! Boa sorte, meu moranguinho valente. O que você está vendo? Coisas terríveis. Barba vermelha ao resgate! Aqui estão as crianças. Socorro! Aguente, babá Plum! Aqui está ela. Está salvo agora, meu pudim. Filho de leite. Já vi muitas coisas terríveis no mar. Mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala. É por isso que sempre a deixamos trancada. De volta para a cozinha Agora vamos misturar todos os ingredientes Amora Açúcar Limão Gota de orvalho Baba de lesma E finalmente Arroto de sapo E agora as palavras mágicas Açúcar e tempero Glug 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 Arroto de sapo Baba de lesma Ah, isso deve ter um gosto muito horrível Não, Ben Lembre-se É uma poção para esfregar nos pés Não é para beber Ninguém beberia isso Oh, nossa Que ruim Que gosto horrível Papai Você não devia ter bebido isso Hã? Era para passar nos pés O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz Blá, blá, blá Ah, minha nossa O que é? Minha nossa Isso não é uma receita de remédio para resfriado É cura para careca Mas devo dizer, sua majestade Que o cabelo comprido lhe cai muito bem Aba, blá Eu acho que meu resfriado se foi É Ah, Tim Oh, peguei o resfriado do rei Olha, uma minhoca Ela escapou Vamos lá, pessoal Tentando novamente Olha outra ali Eu desisto É muito difícil de pegar Olha só O passarinho está com muita fome Precisamos muito encontrar a mamãe dele Geralmente a mamãe aparece quando seu filhote chama Mas ele não está piando alto o bastante Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto Mas é claro Zig-zag-zor Agora fique maior Ah, não, Babá Acho que você fez a mágica errada O filhote está ficando maior Não fiz a mágica errada Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto Não se preocupem A mágica não vai durar muito Quanto tempo, Babá Plum? Ah, pode durar um minuto Ou uma semana Ou... A mágica está acabando E a mamãe pássaro chegou Viva! O que Lee está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo Até logo! Oi, Holly Essa foi a última entrega do meu pai Agora nós podemos brincar Você pode ter terminado Ben, mas eu ainda estou trabalhando Holly É hora do seu discurso Olá Vocês parecem ótimos E espero que se divirtam dançando hoje Ah... Excelente, realmente Excelente, realmente Viva! Viva! O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil Temos que ficar sentados sem dormir Em homenagem à sua majestade Apresentaremos uma dança Que feio! Muito pior É muito bom Muito bom Vem comigo, papai Vamos dançar O que? Mas eu... Bem, está bem Pode tocar alguma coisa um pouco mais... Moderna? Tá, tá bom Eu gosto do seu trabalho, papai É divertido Você está certa, Holly Trabalho de rei é diversão Isso é muito mal A Holly se escondeu tão bem Que eu nunca vou encontrá-la Achei você! Achei você! Ah? Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível Não, eu não estou invisível A mágica acabou Mágica? Ah, é... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho Então, Ben Vamos brincar de alguma coisa diferente Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica Está bem Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças? Os bolinhos estão prontos Ah, senhora duende Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos Mas mãe, nós não brincamos quase nada E você disse que os bolinhos iriam demorar séculos E os bolinhos demoraram séculos É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo O tempo faz isso Ah! E agora, querem um bolinho? Sim, por favor! Uau, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los Obrigada, Holly Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença Você quer ver um truque? Tá legal Eu posso fazer esse bolinho desaparecer Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica Preste muita atenção Põe aquela galinha! Põe aqui! Óbvio! Fora o caminhão duende! Sigam aquela galinha Não acredito, nós paramos Ah, não! A corta do relógio acabou Rápido, Rolly! Vamos dar corda! Olá! Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum, eu disse que não queria galinhas mágicas Essa galinha não é minha Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade Então, o que ela disse? A senhora galinha disse Olhem, ali é a nossa galinha Cuidado, Babá Plum Esse é um animal muito perigoso Não seja tolo, é só uma galinha A galinha pôs um ovo! A galinha pôs um ovo! Viva! Daisy e Poppy, eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas Ah, Barnaby e Ben, vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea E os pássaros são as gêmeas O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica Eu entendo E quem são aqueles coelhos? São os duendes Tudo bem, temos muito trabalho a fazer Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas Pulem coelhinhos, voltem duendes Voem passarinhos, voltem gêmeas Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs Mas, Babá Plum, as gêmeas são impossíveis Elas são bem difíceis mesmo Bom, suponho que não haja estragos Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos Eu sei, estou impressionada Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica Sapinho, sapinho Acho que vou levar essas varinhas Nós não precisamos de mais mágica hoje Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como sapo Não podemos? Não, acho que não Muito bem, Holly Traga-a de volta Salte sapo já E volte minha Babá A Babá Plum está no ninho do pássaro Eu vou ficar bem Contanto que os ovos não se abram Oh, céus Os passarinhos parecem famintos Essa não Minhas asas ainda estão molhadas Babá Plum! Não é agradável Mas é apenas lama Eu acho que a areia é movediça A Babá Plum está afundando Olhem ali Ah, bem Agora estou pronta para ser resgatada Maravilha Vamos lá, Gaston Vamos, vamos lá, Gaston Fique onde está a Babá Plum Vou lançar essa corda na sua cintura Ela é muito pesada Gaston, mais força Viva! Oh, Babá Plum Mas que ser horrível Aham, pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso Oh, céus É você mesmo, Babá Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston Estou ensinando as crianças algumas regras das fadas Excelente E que regras você está ensinando? Primeira regra As fadas devem sempre andar bonitas Cabelo penteado, roupa arrumada e pele lindamente limpa Ah, é Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer Segunda regra As fadas não devem nunca andar sem suas farinhas mágicas Já chega, Strawberry O Rei Tiston não está interessado em todos os detalhes Exatamente Você parece ter tudo sob controle, Babá Plum Por favor, continue Obrigada, Vossa Alteça Por favor, não toquem E elas foram feitas por mágica? Oh, não Assim seria muito fácil Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis Oh, que cisne lindo, gosto de cisnes Oh, oh céus Babá Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne Tudo bem, vou recriá-la por mágica Abracadabra, faça uma ave de gelo Babá, mas isso não é um cisne Parece uma galinha Um pato, talvez Ficou uma beleza Eu gosto de patos Por aqui, sigam-me Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas Brinquedos antigos Que incrível Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro Eu brincaria aqui pra sempre Este macaco tem mais de 100 anos de idade E este palhaço tem mais de 200 anos de idade Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes Por alguém chamado Duende Ancião Sábio Conhecemos o Duende Ancião Sábio Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio E é ancião Ele é um duende rabugento com alguma inteligência Cada duende tem sua parte para pintar Um pinta os olhos Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo Incrível Achei que era tudo feito com uma máquina Não Nós fazemos tudo à mão Parece um trabalho duro Duendes gostam de trabalhar E somos duendes Puxa, ainda bem que eu sou uma fada Quieta, Baba Plan Depois que o vestido é pintado A boneca passa pelo secador E depois é empacotado e está pronta para entrega E aqui está a boneca finalizada Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Se está certa, Princesa Holly Ah, deixa para lá Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas Mas todas elas estão de vestido azul Não é verdade Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo Mas não temos tempo para isso Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica Mágica não é permitida, a fábrica dos duendes Tudo bem Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu Ah! Aposto que ele vai entender Não, não, não Não ligue para o Papai Noel Ah, talvez a Baba Plan possa usar um pouco de mágica Mas só dessa vez Ótimo! Primeiro preciso da minha varinha Ah, olá, varinha De azul a vermelho Viva!